A defesa não deveria ter feito falta ali. E olha o replay do gol pintando na tela. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez. O goleirão gritou sem falta, sem falta, a defesa não obedeceu, caixa na cobrança. Show de imagens pra você, olha a repetição do gol por outro ângulo. Obrigado.